Um crime bárbaro chocou a população cacoalense no dia 3 de janeiro desse ano de 2019. O crime aconteceu na linha 11, um crime de latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte que aconteceu em um estabelecimento comercial que fica na zona rural. O crime, algumas horas depois de ter acontecido, foi identificado os dois suspeitos envolvidos nesse crime de latrocínio, sendo eles Vinícius Bertosi da Silva, de 19 anos, e Leonardo Batista Marques, de 18 anos. O primeiro suspeito foi preso algumas horas após o crime, tentando esconder a arma do crime. Através da primeira prisão, ele identificou o segundo envolvido, até então identificado como o famoso biguá, que trata-se do Leonardo Marques. E a polícia começou essas investigações até chegarem à arma do crime, e até mesmo outros objetos, a motocicleta também, que foi roubada na noite anterior ao crime de uma mulher ali na rodovia do Café. E devido a todas essas informações, os policiais chegaram a esses dois assassinos, que cometeram um crime de tamanha crueldade. Eles foram condenados pela segunda vara criminal aqui do município de Cacual, há 26 anos de sentença e 8 meses. O início do cumprimento dessa prisão vai ser em regime fechado. Vários crimes como esse vêm sendo julgados aqui no município de Cacual, e esse um crime trágico, que tirou a vida de uma pessoa trabalhadora e muito querida aqui no município de Cacual, no dia 3 de janeiro desse ano de 2019. A polícia trabalhou rápido e conseguiu localizar esses dois suspeitos de terem cometido esse crime tão bárbaro aqui no município de Cacual. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.